serviço bem simples e rápido aqui ó sacumbi que não está acendendo a luz da ré lá não estava marcando a luz da ré indicando que passou a marcha reta é só colocar esse essa cibolinha aqui que resolve o problema bem simples de trocar trocar aqui pra vocês bem simples de trocar, pega uma chave 22 essa cibolinha aqui válvula é que assona quando você passa a ré ela faz isso aqui e assona a ré aqui as luz. Pronto aqui é a nova custou R$16. Aproveite e se inscreva no canal para ter mais dicas simples como essa se inscreva no canal Utsuka GNV, assine o sino para receber vídeos como esse R$15 foi R$16 eu acabei de me esquecendo agora foi R$15 R$16 você tem até um desconto com o Panavift a mão de obra que eu cobrei R$20 mas se você quiser fazer isso é uma coisa simples de fazer Pronto conectado agora vamos testar ele lá ver se deu certo Bom, serviço resolvido Beleza Pronto 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 Tchau.